Neste vídeo nós vamos provar a proposição de que a derivada covariante de um vetor é um tensor. Isso significa, conforme esta ilustração que nós fizemos aqui, que se nós temos um vetor definido sobre a superfície M, ou seja, um campo vetorial, ou seja, um vetor neste ponto, que vamos chamar de P, pode ser expresso desta maneira aqui, em termos das bases locais e I naturalmente associadas ao sistema de coordenadas QI sobre a superfície M. A derivada covariante do vetor V relativamente a uma coordenada QI pode ser escrita relativamente à base natural da seguinte maneira. Digamos que esta é a componente K vezes ZK. Nós já vimos que este termo aqui é usualmente denotado da seguinte maneira. VK ponto e vírgula I. O que nós queremos mostrar agora é que, sob uma transformação de coordenadas QI para QI', esta componente aqui se transforma da seguinte maneira. ou seja, nós queremos mostrar que VI ponto e vírgula J é um tensor. Além disso, é um tensor do tipo 1. Provemos, então, este fato. Vamos reescrever a expressão para a derivada covariante de V no sistema de coordenadas QI, da seguinte maneira. Vamos usar a regra da cadeia e expressar esta derivada no sistema com linha. Este termo que está aqui nada mais é do que a derivada covariante no sistema com linha. Ou seja, este aqui é um Vm ponto e vírgula K' vezes o vetor de base M'. Vamos relembrar quem é M', este vetor de base. Ele é a derivada parcial do vetor posição S relativamente à coordenada QM', que pode ser também escrito da seguinte maneira. Mas este termo que está aqui nada mais é do que o próprio vetor de base ER. Ou seja, M' é igual a DQR, DQM' é R. Portanto, nós vamos substituir este resultado na expressão para a derivada covariante. O lado esquerdo desta expressão pode ser reescrito da seguinte maneira. Vr ponto vírgula IR. Ou seja, igualando os coeficientes desta expressão, nós temos o seguinte. Certamente esta expressão pode ser invertida. De modo que isso significa que Vr ponto vírgula I são componentes de um tensor do tipo I. Esta expressão vai ser útil em cálculos que nós vamos fazer nos vídeos posteriores. Eu gostaria ainda de observar que Nesta nossa anotação nós colocamos flechinhas Às vezes eu omiti aqui, né? Por exemplo, aqui e aqui. Mas esta omissão ela vai acontecer no futuro de maneira mais frequente. Aliás, em alguns vídeos anteriores nós já não escrevemos mais essa flechinha de vetor aqui em cima. Isso porque nós vamos lidar com entidades mais abstratas, diferentes daquelas particulares que denotam vetores no tri-espaço. Certo? Mas por enquanto eu vou manter essas flechinhas porque nós usamos neste vídeo e nas nossas deduções propriedades que foram estudadas no cálculo vetorial tridimensional no espaço euclidiano. Ou seja, nós estamos usando propriedades do espaço euclidiano para descrever propriedades de curvatura de uma superfície bidimensional imersa neste espaço. Mais tarde nós vamos ver que não é necessário que um espaço curvo M esteja imerso em um espaço euclidiano de dimensão superior. Portanto, essas flechinhas aqui vão perder o seu significado. Sendo então definitivamente omitidas.